Mulher, mãe de três filhos, Julie, Marcelo e Marcos, avó do Luca, companheira do Marcelo, cria da Maré, agricultora urbana, com horta própria na laje, conselheira no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade do Rio de Janeiro, artesã e militante da economia solidária, ativista na articulação da acroecologia do Rio de Janeiro, trabalhadora da Fiocruz Mata Atlântica, artista, artesã de inspiração, comunicadora nata, crocheteira, costureira, saboeira e composteira por convicção. Educadora popular e ambiental, utiliza seus saberes em projetos que têm como foco a saborania de mulheres, através da geração de renda, por meio de oficinas formativas como as de sabão agroecológico, a partir do óleo saturado. Hortas em pequenos espaços, compostagem caseira, artesanato com diversos reaproveitamentos e reutilização de materiais, produção de absorvente ecológico e bijuterias, feitas de cápsulas de café, entre outras formas de redução de resíduos da natureza. Eu tinha pensado no discurso, aí falaram, não vai falar, aí eu apaguei, apaguei o discurso na minha memória, aí eu disse, senão pode falar um pouquinho. Então eu queria agradecer muito, muito a Amanda que mandou a mensagem para mim para eu poder fazer a inscrição, a Fiocruz Mata Atlântica por ter endossado e ter indicado. Eu queria agradecer demais a cada mulher que já passou pela minha vida. Obrigada a minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha, todos que vieram. Infelizmente a minha filha não pôde vir, porque ela está no estágio, não dava para faltar. Agradecer a Berna, a Dona Penha, a Terê, a Paula da UFRJ também está aqui. Todas as mulheres que eu não vi, porque nós só somos, porque nós somos juntas, nós estamos juntas. Ninguém faz nada sozinho. Eu fiz questão de vir com esse vestido feito por mim de retalho, porque essa é a construção da Val. Eu sou uma junção de todas as mulheres que passaram pela minha vida. E isso eu consegui me construir politicamente por causa disso, porque eu aprendo com cada uma que passa. Então eu não estou aqui sozinha, eu estou trazendo todas, estou trazendo todas as mulheres também lá da Fiocruz Mata Atlântica, aquela foto linda que nós fizemos lá, todas estão aqui. Estou trazendo todas no meu artesanato, estou trazendo todas as minhas joias, porque eu não estou aqui sozinha. Eu estou recebendo, mas todas as mulheres que já passaram pela minha vida, estão recebendo junto comigo. Porque nós somos uma construção coletiva. Sozinha nós não fazemos nada. Obrigada ao meu neto que está aqui, ao meu esposo, os meus filhos maravilhosos. E muito obrigada, Renata. Obrigada.